Bom, eu acho que muitos de vocês já conhecem a Hatsune Miku, né? Alguns acham que ela é uma pessoa real, que realmente tá ali cantando, só que não, ela é um programa, ela é só um vocalóide, e qualquer pessoa pode fazer uma música com ela, porque é uma coisa que tá liberada ali, sabe? Porque é um programa, não é uma coisa real, como eu já disse. Então você só precisa ter o vocalóide, baixar o banco de dados da Hatsune Miku, que pronto, você vai conseguir fazer uma música com ela. Tanto que recentemente um brasileiro acabou fazendo uma música que bombou muito, e ele é o Arthur. Tanto que ele fez um vídeo todo explicado, falando como que ele criou essa música quando tava sem fazer nada, só de bobeira. Então ele foi, misturou várias referências de músicas do funk brasileiro, e fez o programa da Hatsune Miku cantar. E deu nisso tudo aí, né? A música, ela ficou muito famosa no TikTok, principalmente, e no YouTube ela já tá com mais de 500 mil visualizações. Até esse momento, eu nunca tinha escutado uma música da Hatsune Miku com o funk, então realmente foi uma coisa que me pegou de surpresa e me deixou bem curiosa. Então eu fui escutar essa música, chamada Himitsu, da Yo, e adivinha? No Spotify, ela também explodiu. Ela já tá com um milhão de ouvintes. Pode parecer muito, só que, cara, é um alcance muito fraco por ser no Spotify, sabe? Então ele tem muito mais potencial. Afinal, o Spotify, ele é um aplicativo pago, ele tem muito anúncio toda hora, então muita gente prefere não usar por conta disso. Então, a música foi, viralizou muito mais lá no TikTok, e no YouTube também pelos vários canais que repostaram ela. Eu imagino que por ser a Hatsune Miku, muita gente já tinha deixado de fazer alguma música com a voz dela, ou nem ao menos teve essa ideia aí de fazer um funk usando ela, justamente porque, em um desses casos, muita gente tem medo de tomar processo. Não que seja uma coisa recorrente, que sempre acontece, sabe? Até porque a Hatsune Miku não é uma pessoa, ela é só um programa. Então, qualquer pessoa pode conseguir usar a voz dela a qualquer hora, sem a Hatsune Miku em si, sabe? Porque ela não vai reclamar, porque ela não existe. Mas o Arthur, como ele quebrou esse padrão, a música dele acabou viralizando muito, de uma forma bem rápida. O que fez com que muita gente gostasse da música, e começasse a gerar vários outros tipos de conteúdo em homenagem à música. Inclusive, tiveram pessoas que gostam da Hatsune Miku, que não necessariamente foram brasileiros, mas também tinham bastante brasileiros, né? E essas pessoas postaram vídeos com o cosplay da Hatsune Miku, com uma camiseta do Brasil, e com a música de fundo. E eu achei isso uma coisa muito fofa, por parte dos gringos que fizeram isso, porque são pessoas que não levam o que dizem do Brasil pro coração, sabe? Porque muita gente fala mal, e as pessoas só aceitam. Então, é realmente um pessoal que gosta da cultura do Brasil, e consome, que não tem nenhum tipo de preconceito contra a gente. Inclusive, além dos cosplays, as pessoas também fizeram diversas homenagens à música, naquele mapa de dança do Roblox, sabe? Elas fizeram diversas animações, e tudo isso só no TikTok. Porque lá no Twitter, teve muita fanart da Hatsune Miku aqui no Brasil. Mas as que eu vi foram, por exemplo, dela comendo um podrão, tomando um guaraná com a camiseta do Brasil e um shortinho, o que 99% das pessoas usam aqui no Brasil. E teve uma outra, que ela tava comendo um pastel num barzinho de esquina qualquer, e pra não deixar de lado, colocaram um caramelo dormindo do lado dela. E cara, é a nossa essência, é os caramelo espalhados pelo Brasil, não tem como. Enfim, as pessoas fizeram diversas fanartes dela aqui no Brasil. Inclusive, deve ter tido até gringo fazendo a versão deles, da Hatsune Miku, com a bandeira dos Estados Unidos, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Mas se for pra citar todas as fanartes, vai dar pra fazer um vídeo de dias. Então, bora só pular pra treta. Tudo começou quando um perfil chamado Pata Zoeira fez uma animação da Hatsune Miku dançando. E aí, muita gente começou a problematizar o shorts curto, e a hatear o artista que fez, dizendo que a Hatsune Miku, ela só tem 16 anos. E esse shorts curto, era uma coisa não muito agradável pra ela. Tanto que, por conta disso, até o Arthur, ele resolveu se pronunciar num vídeo, dizendo como ele tava se sentindo nessa briga. A polêmica que deu envolvendo minha música. Recentemente, alguns artistas do TikTok, estão fazendo versões brasileiras da Hatsune Miku, usando a música que eu fiz com ela de fundo nos vídeos. Só que, um gerou uma controvérsia. Essa daqui, alguns comentários estão acusando a artista de ter feito o desenho na malícia. Sendo que a Hatsune Miku é uma personagem criada pra ter 16 anos, teoricamente. E, sinceramente, a gente tá num ponto onde, até quando a pessoa tá completamente coberta, as pessoas acham um jeito de sexualizar. Eu não vejo nada demais. Se pelo menos tivesse um decote, mais pele, uma pose sugestiva, tudo bem, mas nem isso. Não tem nada. As pessoas saem na rua, assim. Felizmente, grande parte dos comentários, do topo, estão defendendo o artista, apontando que é só o estilo dele. E depois disso, a treta, ela só foi aumentando. E, claro, ela foi parar no Twitter, como sempre, porque lá o pessoal ama a treta. Teve um gringo que postou uma arte da Hatsune Miku toda tematizada com coisas do Brasil, sabe? Com cores, roupas, acessórios. E ele pegou 81 milhões de visualizações. Você sabe o que é isso? É muita coisa. E por ser o Brasil, um país odiado por tantas pessoas de fora e mal vistos por diversos, começou uma guerra das pessoas que elogiaram a arte e chegaram pra agradecer pelo carinho com os gringos que ficaram bravos à toa só por besteira, por coisas nada a ver. E esse cara aqui, ele fez um post que pegou mais de 2 milhões de views. Os walkies, que seria meio que os lacradores, são muito estranhos. Por um lado, eles reclamam de animes que sexualizam garotas e menores, mas eles estão bem com essa trend da mico brasileira. Uma garota de 16 anos se vestindo como uma prostituta. Tá? Não sei o que foi isso exatamente, mas ele literalmente acabou de chamar todo mundo que gosta de shorts curto de prostituta. Imagina se ele quisesse realmente criticar alguém, né? Pra começar, até a idade da Hatsune Miku ele conseguiu errar. Porque o post, ele acabou tomando uma nota da comunidade onde diz o seguinte, A Hatsune Miku não tem uma idade canônica. A idade, a qual esse tweet se refere, é usada só pra marketing e não representa todas as formas da Hatsune Miku. A sua idade foi alterada para diversos projetos diferentes. E é só isso, a Hatsune Miku ela não é uma pessoa, ela é só um programa musical que é utilizado por diversos artistas diferentes. Então, sinceramente, pra mim isso não tem nada a ver, porque afinal ela é um personagem fictício, aonde diversas fanartes foram criadas. E cada artista ele pode determinar a idade pra sua própria arte. Não é uma idade exata, sabe? A pessoa que tem que escolher. Então não faz o menor sentido essa crítica que ele fez sobre a idade dela. E sobre as roupas também não faz sentido, né? Convenhamos. Porque olha só essa roupa. Você tá vendo ela? Vamos pegar esse gringo, vamos levar ele pra Bahia, lá pro Nordeste, onde o calor é muito pesado e vamos deixar ele lá com esse casaco de neve enorme. Eu tenho certeza que ele ia mudar de ideia na hora. Ele iria mudar de opinião, porque ele ia morrer de calor. Não faz sentido você falar que nossa, short curto é uma coisa de prostituta. Porque o Brasil é um inferno quando tá calor. Você sai na rua, você sai pingando. E o único lugar que você consegue se salvar às vezes é entrando em um estabelecimento que tem ar-condicionado. Porque mesmo se você não estiver andando nem correndo, parado, você vai suar com certeza. Aliás, não é nenhuma roupa que vai determinar o que a pessoa é ou deixa de ser. Porque o Brasil é um país tropical, pra quem não sabe. O clima aqui, ele muda muito rápido em qualquer região, mas ele sempre acaba tendendo mais pro calor. Tanto que quando tá no inverno, aqui onde eu moro, tiveram dias que era extremamente calor. Isso porque São Paulo não é nem o lugar mais quente do Brasil, tá? Então meio que simplesmente não faz sentido o que ele tá falando. Se você sai na rua, você vai ver homem usando bermuda e camiseta e mulher vai estar usando short e camiseta. Então são coisas muito comuns do nosso dia a dia, porque o próprio clima do Brasil obriga a gente a isso. Então, em qualquer lugar que você for, você vai ver meninas adolescentes, até com pessoas de mais idade, sabe? Elas vão estar usando shorts. Então se menores de idade ou maiores de idade usarem isso, ninguém vai ligar, porque ninguém sexualiza isso. E eu acho que tá tudo bem os gringos não entenderem muito sobre a nossa região, já que eles não moram aqui, né? Então isso não é um requisito. Só que pra mim, a pessoa já chegar dessa forma brusca, chamando todo mundo que usa roupa curta de dama da noite, já é sacanagem, né? Ainda mais levando em consideração que até crianças usam shorts, porque é muito calor no Brasil. Então é uma coisa muito bizarra de você ler, sabe? Inclusive vários brasileiros comentaram sobre isso, falando Ah, a Hatsune Miku brasileira, ela é muito bem representada pelos lugares brasileiros onde é tão quente e as mulheres tão lindas. Por favor, não chamem elas de prostitutas. E é extremamente simples, cara. É só uma Hatsune Miku brasileira, feita pelos brasileiros. Ela tendo estereótipos brasileiros como roupas de calor, bronzeados e comidas típicas, é a coisa mais normal de se esperar disso. Da mesma maneira que outros países podem fazer e com certeza também fazem a versão deles da Hatsune Miku. Dela usando roupas, acessórios, comendo comidas típicas deles, tudo isso, sabe? E aí esse mesmo cara, ele comentou assim no post, Ah, então tá tudo bem, né? Se eu desenhar uma garota de 16 anos de idade de biquíni, eu quero dizer, você será coerente? Ou eu vou ter que esconder isso sob a coisa de Ah, então tá tudo bem porque é cultura? É, eu acho que a burrice desse cara agora passou dos limites total. Tá, vamos pensar, né? Vamos usar a cabeça um pouco. Se você tem 16 anos, agora você não pode usar biquíni? Se for assim, nenhuma criança ia pra praia, nunca mais, né? Porque pelo visto, o An, ele colocou uma idade mínima pra pisar na areia, não é possível. Pelo amor de Deus, cara, pensa um pouco. Eu tô imaginando aqui que pra esse gringo, as meninas de menor do Brasil, elas vão pra praia de burca, alguma coisa assim, porque, meu Deus, que pensamento mais ridículo. Tanto meninas de 16 anos, quanto crianças, elas vão pra praia todos os dias e não tem ninguém reclamando. Só que o cara, ele não conhece o Brasil e ele quer ficar falando merda como se ele entendesse de alguma coisa. Ele nem mora aqui. Eu imagino que ele deve achar que roupa de banho é uma coisa sexual ou alguma coisa assim. Só que pra mim, quem tá sexualizando um biquíni é só ele, porque literalmente ninguém se importa com biquíni por aqui, porque é uma coisa normal só. Então ele tá tipo, meu Deus, que tipo de cultura é essa? Que meninas usam biquíni e elas vão pra praia com 16 anos? Como que elas podem usar roupas curtas? Ele tá surtando sozinho, não faz sentido. Ele tá aí chamando os brasileiros de estranhos, só que o único estranho aqui é ele, porque ele só tá falando merda sem saber das coisas. Inclusive, teve uma pessoa que fez uma fanart da Hatsune Miku, só que reparem que a cor da pele dela é muito mais clara do que as outras Hatsune Miku que eram bronzeadas. E sim, esse foi um brasileiro, tá? Foi um brasileiro que desenhou. E eu não vejo nada demais da Hatsune Miku ter a pele mais clara no Brasil, até porque esse é um país mestiço. Tem pessoas de todas as nacionalidades e também de todos os tons de pele. Mas também tem o contexto que essa pessoa ela só faz desenhos de vampiros no perfil dele. Então, faz total sentido a pele ser mais clara e ela também ter os dentinhos ali mais pontudos. Mas o problema foi que a fanart chegou nos gringos chatos. E aí, eles começaram a falar, né? Começaram a perguntar por que que você é branco? E também teve esse daqui. De quem que é esse bebê branco? Porque não é a Hatsune Miku brasileira. Pelo visto, até a cor da pele da Hatsune Miku que é um programa, não é nenhuma pessoa, incomodou os gringos. E só pra deixar claro aqui, não faz nem sentido você vir julgar uma coisa na arte de uma outra pessoa. Porque quem desenha que vai escolher isso? Afinal, ele é o artista, ele é o criador daquela arte em específico, então ele pode fazer o que ele quiser na arte. Se ele quiser colocar um coco na cabeça da Hatsune Miku, ele vai colocar. Se ele quiser fazer com que ela vire um smurf com a pele azul, com a pele vermelha, qualquer cor, ele vai fazer porque o desenho é dele. Então, assim, você fazer esse tipo de comentário só faz parecer que você é um racista atacando um país gratuitamente. E não dizendo que é isso necessariamente, sabe? Afinal, eu não sei se é isso mesmo. Mas, infelizmente, é o que fica parecendo. E eu vou falar uma coisa aqui que não é nem generalizando, tá? Mas é muito comum os gringos menosprezarem outros países e com a gente não é diferente. Tanto que parece que eles estão forçando isso de ai, mas a Hatsune Miku ela tem 16 anos. Só que parece que não é só isso. Por parte de alguns gringos, isso parece ser uma certa xenofobia com a gente, sabe? E, cara, por que você vai ficar enchendo o saco de outras pessoas que você nem conhece? Para de ser tão idiota, cara. Mas, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo